Música Oi meninas, tudo bem? Nossa, quanto tempo eu estou sem postar um vídeo Tipo, seis meses Eu estou mega sem jeito de filmar Eu estou com vergonha sim Não sei nem direito o que fazer em frente à câmera Porque eu já perdi totalmente o costume Eu peço desculpas a todas Pelo que houve Pelos seis meses Foram dois motivos que me afastou um pouco de vocês O primeiro foram Os estudos que eu queria Focar mais nos estudos E não ficar me preocupando tanto Com o canal, com vídeos, com vlogs, etc Aí tá, depois de um tempo Eu consegui um tempo pra gravar vídeos Aí quando eu fui gravar um vídeo A câmera não estava boa pra filmar Ela estava... a bichinha é bem velhinha Então ela estava com um probleminha Mas já que eu ia comprar uma câmera Eu vou comprar uma câmera boa Eu estava em dúvida, eu procurei várias câmeras Câmeras da Sony Da Canon, da Canon e tal E eu fui procurando todas mesmo Pra ver se eu gostava de alguma Eu ficava comparando Eu olhei aqui na minha cidade Mas as câmeras daqui estavam muito caras Aí eu olhei pela internet E eu achei umas bem baratas e boas mesmo Aí eu fui em blogs de fotógrafos Eles estavam comparando câmeras E eu acabei comprando esta Que é a Canon PowerShot SX30 Que depois eu mostro ela pra vocês Tipo, eu comprei ela mês passado, dia 14 E no mesmo dia o Correios entrou em Grécia Não, que sorte que eu tenho, né? Mas ela chegou ontem Eu ainda estou tentando aprender a configurá-la Eu não sei se a imagem ainda está tão boa Porque eu estou tentando aprender a mexer com foco essas coisas Tá, então, deixa eu passar pra outro assunto O meu FormSpring Eu vou... Eu vou continuar com ele Mas só que eu não vou mais responder por lá Eu vou responder por aqui Eu vou selecionar algumas perguntas mais legais E vou estar respondendo aqui Que nem o canal que eu vi de uma menina Que eu achei bem legal A gente foi dessa CL Não lembro Então, eu achei bem legal Então eu vou estar respondendo em vídeos também Então eu vou continuar com ele Pode continuar a perguntar O meu MSN não terá mais Eu vou excluí-lo Porque não adianta ter o MSN Se eu não estou entrando Se eu não consigo falar com todo mundo Aí as meninas ainda vêm reclamar Que eu não estou entrando no MSN Então é melhor eu excluir Conversar comigo só pelo Twitter mesmo Então, meninas Tinha acabado o espaço da memória da minha câmera Mas eu já esvaziei ela E os meus vídeos, como é que ficam? Eu estarei postando um vídeo por semana Que sempre dia de sábado ou dia de domingo Eu tenho um tempinho sobrando Então eu vou gravar vídeo Mas quando tiver feriado na semana De ver sobrando mais tempo Eu postarei mais vídeos durante a semana Como hoje é quarta-feira Dia das crianças Tá dando de gravar vídeo Porque eu não tenho aula Eu vou sair prender um canto Só vou sair à noite Mas tá longe ainda Eu tô com várias ideias de vídeo Espero que vocês gostem das minhas ideias Agora deixa eu voltar ao assunto da minha câmera A minha câmera é linda de vez Ela pesa bastante Se eu ficar filmando ela sempre assim na minha mão Cansa demais Porque ela pesa muito mesmo Acho que ela pesa 700 gramas Sei lá Uso um dela de 35 vezes Penso no uso potente Nesta câmera Alcança Tipo, minha casa tá aqui Um prédio que tá lá longe Alcança a janelinha do prédio Assim É bem legal mesmo Agora deixa eu pegar ela aqui Pra vocês verem Então, aqui está a câmera Deixa eu Ela vira o O visor aqui, ó Ela vira tudinho Vai pra baixo Vai pro lado Fecha Deixa eu virar ela aqui agora Então, aqui está a câmera Ela é linda demais Deixa eu mostrar ela um pouquinho de lado Assim, ó Ela é muito legal Eu gosto dela O foco dela é muito Ainda não estou conseguindo mexer direito com essa câmera Porque ela Os assuntos dela Ela tem várias configurações Ela tem vários programas Ela tem um monte de coisa Então, fica meio difícil de mexer A imagem dela não é Full HD A imagem dela é em HD Deixa eu filmar aqui a rua pra vocês Zoom de 35 vezes Eu vou dar um zoom ali Nos prédios de apartamento Aqui, ó E está chovendo, tá meninas? Olha só Ai, eu não consigo ficar quieta Então, olha Ai, eu estou mexendo Ela pesa Eu não consigo ficar quieta Eu não consigo ficar quieta Mas dá Eu consigo até ver as pessoas que estão passando Então, meninas É isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixa eu aumentar aqui a luminosidade Que está meio escuro Pronto Ela veio com coisinha da Canon Aqui tudinho Repetir o nome pra vocês Ela é a Canon Power Shot SX30X Um beijo a todas E vai, vai E vai, vai